Bom dia galera, aqui nós de novo. Bom, sempre tem passado algumas dicas da área de mecânica e ao longo dos vídeos dos anos eu venho buscando trazer conteúdo de qualidade porque encher a internet de coisa que não tem sentido, não é legal, né? Vai fazer você perder seu tempo e no fim você acaba não aprendendo nada. Então como eu sempre venho elaborando vídeos de qualidade, galera eu vim pedir pra vocês eu não quero ficar falando isso em todos os vídeos e tal, pra ficar chato os vídeos bombardeando, pedindo like, pedindo inscrição no canal pra galera que assistiu meus vídeos, que vê que a gente merece aí ser acompanhado aí faz esse favorzinho, vai lá, se inscreve, tá? aperta o sininho aí pra tá recebendo as notificações dos nossos vídeos e compartilha, compartilha pra que possa alcançar mais número de pessoas a experiência da área de manutenção que é muito legal a área de manutenção, tá? Então um inscrito meu aí me perguntou sobre a questão do... lá eu explicando sobre corretor de marcha lenta lá do sistema do Santana antigo, né? Então a galera é o seguinte, eu vim complementar aquele vídeo, deixando aqui mais uma pérola da manutenção sobre a questão de atuação da central de injeção eletrônica na marcha lenta lembrando que a central de injeção, ela possui uma série de... de programações não somente a marcha lenta, tá? Então vou citar algumas delas, caso vocês não conhecem vocês ficam sabendo, não vou citar todas, porque são inúmeras centrais, inúmeros códigos e que ao longo do tempo vocês vão pegando e vivendo a experiência mas vamos falar os principais, tá? A gente começa por ML, tá? A central, quando você dá partida no carro ela entra no processo ML que é ML, marcha lenta, tá? É a primeira fase, marcha lenta Depois CP Que é uma carga parcial, tá? Carga parcial, né? E depois da carga parcial aí vem plena carga que é o PC CP carga parcial e CP plena carga, tá? Ou o inverso PC plena carga e CP carga parcial, tá? E a outra fase é cut off tá? Que nada mais é do que o corte em desacelerações, tá? É o corte de injeção Então, galera fora disso aí tem o corte de emergência que é quando você acelera demais o motor supera o giro predeterminado pelo módulo e aí ele faz o corte que nas motinhas aí, ó no CDI ele tem o corte lá em 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 total de giro ele faz o corte e a moto fica dando é umas osciladas tá certo? Então um inscrito no canal perguntou sobre a questão do carro ficar oscilando a marcha lenta e quando você liga o ar-condicionado o carro morre o carro apaga galera eu tenho aqui na minha mão um TBI, tá? um TBI controlado pelo sistema motorizado tá? tá aqui, ó o ajuste de marcha lenta é feito pelo processo inverso do motor o motor girando a borboleta aqui, galera, ó girando a borboleta pra aqui, ó ela tá acelerando pra aqui ela tá atuando marcha lenta ao sentido inverso da borboleta é marcha lenta tá? já nesse modelo aqui é o controle de marcha lenta é feito através dessa dessa entrada aqui, ó então aqui a aceleração aqui é o controle de marcha lenta porque esse controle aqui é um bypass que passa por dentro da do motor de passo que já foi arrancado aqui, ó fazendo o controle da marcha lenta tá? mas, beleza tem alguém que fala assim ah, fala demais eu não tenho paciência cara infelizmente se você não tem paciência pra assistir meus vídeos vou deixar bem claro pra você mexe com o carro, não não mexe com o carro não mexe com o carro se pra assistir um vídeo sentado na sombra você não tem paciência cara pra tá com as costas no sol pelejando piorou tá? então não mexe com o carro se você não tem paciência pra assistir um vídeo pra tentar entender como é que você vai atuar lá no seu carro então não mexe tá? é um conselho de amigo se você não tem paciência pra tentar aprender então não mexa com o carro que carro é problema a galera aí que tá aí que já tá no campo de batalha aí com a área de manutenção dá um joinha aí disso que eu tô falando se o cara não tem paciência de sentar deitar numa rede colocar uma garrafinha de café e assistir um vídeo aí ensinando ele fazer uma coisa totalmente de graça o vídeo você não tem essa paciência meu parceiro vou falar mexe com o carro não você vai ter problema sério na sua vida porque carro é muito problema e problema de todos os jeitos e vou falar pra você pior viu bicho pior de mexer com o carro é mexer com o dono do carro tá? nem todos os clientes tem a mesma experiência nem todos os clientes tem a mesma sabedoria e você explicar uma coisa pra um cliente é um problema porque tem gente que tem a mente aberta entende o que você tá falando e entende que você tá explicando o motivo do problema já tem cara que acha que você tá querendo comprar e comprar o juiz dele pra fazer ele gastar mais no carro e tal, tal, tal enquanto você tá tentando ajudar o cara tá achando que você tá querendo roubar dele entendeu? então, vamos lá eu explico detalhe por detalhe beleza? eu vou pegar uma folha de papel que eu quero explicar pra vocês aqui o controle de marcha lenta porque o carro oscila e porque o carro apaga quando liga o ar-condicionado nós temos no sistema de aceleração a área de aceleração aonde a borboleta vai tá totalmente fechada certo? e totalmente aberta tá aqui antes da borboleta quando ela não tá energizada ela não tá energizada ela tem uma área daqui aqui ó daqui aqui ó que é o fechamento total então, desenergizada a borboleta tá trabalhando é aqui semi-aberta energizada ela vai tá se energizada positivamente ela vai abrir se energizada negativamente ela vai fechar correto? a área de controle de marcha lenta ela é pequena tá? ela é pequena então galera perceba-se que quando você funciona o carro a tendência da marcha lenta é ficar alta então a central tem um controle do código C tá? o que que é o código C gente? o código C é se a borboleta tiver próximo de 0 volt a fase é ML correto? se a borboleta tiver perto de 0 volt a fase ML nesse modo a central recebe o comando de checar a rotação do motor que tem que estar em torno de 890 rotações por minuto correto? se essa rotação tiver em mil a central identifica através da rotação do motor que está acima envia pulsos envia ó se tiver em mil ou mais de mil se tiver acima de 890 ela envia pulsos para que a borboleta trabalha sentido inverso fechando fechando para descer essa marcha lenta para 890 correto? se a rotação tiver em 700 a central percebe que a marcha lenta está muito baixa envia comandos para que a borboleta receba menos pulso menos pulso e abre um pouco mais para repor a marcha lenta de espera correto? então o controle de marcha lenta está relacionado com abertura e fechamento da borboleta no sentido inverso já nesse carinha aqui acontece algo semelhante mas é passos que a central envia para o motor de passos um passo para frente um passo para trás para resolver a entrada de ar aqui controlando a marcha lenta mas o que acontece galera é que como a marcha lenta e a aceleração do carro é controlada através de entrada de ar quer dizer que quando o carro está em fase de marcha lenta o controle de entrada de ar o controle de entrada de ar se dá pelo corpo borboleta e esse controle ele tem que trabalhar dentro da faixa de tolerância sendo que em um gráfico em um gráfico nós temos daqui para cima daqui para cima a aceleração que varia que varia de zero a noventa e nove por cento e menos menos quatro por cento quatro por cento em média de quatro cinco por cento o que ela fizer daqui para cima é aceleração o que ela fizer daqui para baixo é controle de marcha lenta e coach off certo o que acontece galera é que se houver qualquer problema que aqui nós temos uma entrada de ar temos uma entrada de ar significativo a marcha lenta do carro isso tem que ser suficiente para controle de marcha lenta olha lá que ela está semi aberta está vendo isso aqui tem que ser suficiente para controle de marcha lenta porém se acontecer aqui temos o controle de marcha lenta e para cá acelera se acontecer uma entrada falsa de ar na tubulação vai fazer com que essa borboleta trabalha fora do ângulo normal correto vamos supor que com o sistema todo intacto para controlar 890 rpm ela tem que trabalhar com 3% aberta é uma suposição que eu estou fazendo existe uma entrada falsa de ar 3% aberta vai ficar acelerado ela precisa baixar de 3% correto aí ela entra em 2% 1% aberta porque existe uma entrada extra de ar e a borboleta precisa forçar muito do lado negativo porque quanto mais próximo do ponto do ponto 15 que a gente chama quanto mais próximo do ponto 15 é sem fazer força mais tranquilo trabalha o atuador de marcha lenta ele trabalha tranquilo sem fazer muita força como é uma mola de atuação então quando não tem entrada falsa de ar ela trabalha perto do ponto 15 então trabalha descansadamente o TBI trabalha descansado só que entrando no ar extra ela precisa fechar porque ela está sendo controlada pelo módulo a ponto de não deixar superar 890 rpm mas se houver falta a entrada falsa de ar a borboleta vai ter que fechar mais para controlar essa marcha lenta nos 890 e ela fechando demais ela está fazendo mais força porque sentido inverso é uma mola e fazendo mais força o sistema vai cansando ele vai cansando de fazer essa força porque a central tem que enviar um PWM de uma forma mais potente para manter essa borboleta fechada no controle de marcha lenta 890 se não houver entrada falsa de ar ela pode abrir mais um pouco e ficar relaxada a ponto de trabalhar com alguns PWM alguns picos de PWM ele consegue já controlar porém para fechar mais do que o que devia a central precisa de dar um pulso mais longo ele precisa pulsar mais forte para que esse motor permaneça controlado os 880 890 de marcha lenta quando a central tem que fazer PWM para controlar algo perto do ponto zero então é fácil é tranquilo alguns PWM já conseguem o controle mas quando ela tem que enviar um pulso para colocar um pouco mais de pressão nela para ela conseguir alcançar o objetivo ela começa a acontecer problemas de perca de TBI tá o TBI ele vai esquentando o controle de marcha lenta fazendo com que o atuador de marcha lenta exija muito da central tá e a central perde o controle ela perde o controle porque o que acontece é que quando ele tá muito fechado aqui o próprio ar que passa aqui fica fazendo vácuo e fazendo com que a borboleta fica dando coice aqui ó tá aqui tá aqui fechando e o controle de marcha lenta fica oscilante tá o controle de marcha lenta fica oscilante galera se o controle de marcha lenta fica oscilante na hora que você liga o ar condicionado por exemplo ó a central recebe um pulso vindo do sensor de pressão do ar condicionado informando que ela precisa de uma potência extra porque foi ligado um componente elétrico no sistema e aí ele aumenta injeção pra complementar o funcionamento do ar condicionado sendo que a entrada de ar do controle de marcha lenta tá comprometido e nesse caso ele acaba por afogar o sistema e apagar o veículo tá certo então como você fazer pra resolver porque não adianta eu vim cá e falar um monte de teoria e tal tá como você fazer pra que você controle realmente e resolve esse problema do carro tá apagando e oscilando marcha lenta primeiro passo corrigir todas entradas falsas de ar do sistema não pode haver entrada falsa de ar todo ar que esse motor receber tem que vir do TBI tá certo ou do corpo de borboleta esse é o primeiro método o segundo método é checar com o scanner qual é a voltage nominal do controlador de marcha lenta através do sensor de posição de borboleta se está dentro do especificado pelo fabricante segundo passo é você saber se esse motor está corretamente no ponto porque se houver um atraso de comando de válvula fazendo que esse motor está dando refluxo para dentro do coletor de admissão diminui o vácuo do coletor de admissão e é interpretado pelo módulo como entrada falsa de ar tá certo e o outro é a outra parte que você tem que ver sobre isso aí é como é que evitar o fluido refrigerante do sistema porque o fluido refrigerante do sistema também influi no sistema de proteção do módulo fazendo desligar ou não o ar condicionado por emergência a outra coisa também que você precisa avaliar tá é como está a integridade de limpeza dentro do corpo de borboleta e das tubulações a outra parte eu vou falar tudo também né blue bike eu sempre venho falando já falei já tem vários vídeos se alguém aí não viu os vídeos segue eu aí pesquisa não vou falar qual vídeo que é vai no meu canal busca os vídeos que eu já tenho postado vai ter um lugar onde eu estou falando do sistema blue bike do motor esse é um tá bem explicadinho dá para você entender o que realmente acontece o sistema blue bike ele interfere muito no controle de marcha lenta e também interfere muito no carro ficar apagando tá certo e é esse vídeo aí segue a gente não deixa de dar seu joinha e vamos para o próximo vídeo valeu até a próxima